Olá cortineiros sejam muito bem-vindos ao canal viver de cortina que é um canal especializado em cortinas e persianas nós vamos dar sequência aos vídeos falando dos melhores tecidos para cortina os melhores do mercado e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tecido para cortina rústico málaga então se liga na vinheta aproveita já deixa o seu like se inscreve no canal e ative as notificações E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, cortineiros, eu sou o Luciano Fernandes e vamos falar hoje sobre o tecido para cortina rústico Málaga. Ele é um tecido, a composição têxtil desse tecido é 43% de linho e 57% de poliéster. A largura desse tecido é de 3 metros de largura, então a peça desse tecido vem com 3 metros de largura. Aqui você pode observar que a peça tem 1 metro e meio, mas como todos sabem, todos os cortineiros sabem, o tecido vem dobrado, tá bom pessoal? Então, quando você abre o tecido, ele tem 3 metros de largura, ou seja, é uma das melhores larguras para se fazer cortinas, tá bom? Bom pessoal, eu vou passar aí para você alguns detalhes desse tecido, para você ver aí no vídeo a beleza desse produto. Tchau. Então tá aqui o tecido rústico Málaga. E esse aqui é o tecido microfibra, que você vai usar como forro da sua cortina. Veja aí o tecido rústico Málaga junto com microfibra na cor branca. Agora eu vou te mostrar ele, o microfibra, na cor marfim. Tá vendo? E um detalhe que essa cor marfim, ela é uma cor mais clara, a tonalidade dela é muito mais clara do que alguns que você encontra no mercado por aí. Então, veja aí a diferença dos dois. Do lado esquerdo, a microfibra cor branca e do lado direito, a microfibra na cor marfim. Então, você pode observar que o branco, ele fica mais neutro, né? E vai deixar o destaque todo para o tecido rústico Málaga, que é o principal da sua cortina. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui para você também uma comparação sobre os dois tecidos, sobre o Rio Jamaica e o rústico Málaga, para você ver a diferença aí entre um tecido e o outro. Os dois tecidos, pessoal, hoje eles são o mesmo preço, tem o mesmo valor aí de venda, tá bom? Mas eu vou detalhar para vocês aí a diferença entre um e o outro. Então, se liga aí nos detalhes aí, no vídeo, falando das diferenças. Vamos falando agora sobre a diferença do linho Jamaica, que é este. Este é o linho Jamaica. E este é o rústico Málaga. Você pode ver que o linho Jamaica, que é este da esquerda, ele é um pouco mais claro. E já o rústico Málaga, ele é um pouco mais fechado a tonalidade dele. E fechando aqui, as duas tonalidades. Bom, curtineiros, então, está aqui mais um super tecido de excelente qualidade, de alto valor agregado, para você mostrar para os seus clientes, tá? Este tecido aqui, pessoal, o rústico Málaga, tanto o rústico Málaga, quanto o linho Jamaica, você pode ver que a diferença entre um e o outro, é que o linho Jamaica, ele tem a tonalidade mais clara. Tá bom? Todos os dois tecidos rústicos, com composição em linho, tá? E de excelente qualidade, excelente rentabilidade. Por que que estes tecidos são excelentes, pessoal? Porque quando você vende esse tecido, você instala para o seu cliente, a cortina fica excepcional, fica linda, fica maravilhosa. Seu cliente, ele vai adorar essa cortina. Ele vai te indicar para outros amigos. Quando chega uma pessoa na casa, vai olhar aquela cortina e vai, nossa, que cortina linda, onde você comprou, onde você adquiriu esse produto. E aí que você entra na questão e da indicação, que é onde mais o lojista, mais o cortineiro tem a rentabilidade aí, tem o ganho com lucro, tá certo, pessoal? Então, invista em produtos de qualidade para o seu cliente, tá? Produtos de qualidade. E lembre-se, não são todas as lojas que vendem produtos de qualidade, não. Não são todos os cortineiros que gostam de vender os melhores produtos. Muitos cortineiros que não ganham dinheiro, eles gostam de vender os mais baratos, aqueles tecidos mais simples, porque acham que vão ter um volume maior de vendas. E aí que se enganam, porque o melhor produto é aquele que vai obter o melhor resultado. Tá certo? Então, tá aqui, mais um tecido para você, a pessoa que olhou esse tecido, gostou desse tecido. Os dois são o mesmo preço, tá? O mesmo preço de mercado. E você encontra os dois nos melhores distribuidores de tecido do Brasil. Lembrando, mais uma vez, esses dois tecidos são nacionais, produção 100% brasileira, tá certo? A única coisa desses tecidos que são importados são os fios, tá? Que, infelizmente, aqui no Brasil não existe mais fábrica de fios. Mas, pelo menos, eu não tenho conhecimento, pelo que eu sei, essas fábricas fecharam. Mas, o tecido é fabricado aqui no Brasil. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde nós estamos falando aqui sobre os melhores tecidos para a cortina, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência aí a esses tecidos. Nós vamos garimpar esses melhores tecidos aí para vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Compartilhe esse vídeo. Te espero nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.